A gente continua falando sobre saúde e trazendo um alerta também. Muito se fala da Covid, mas o verão chegou, tá chovendo uma barbaridade, todo dia cai um pouco de água, a temperatura em Três Lagoas é alta, então atenção, minha gente, porque tem muitos locais registrando aí focos de dengue. É o que aponta um levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti. A matéria é do Israel Espíndola. Todo verão é a mesma situação, terrenos baldios completamente abandonados e sujos, com isso, muito lixo e objetos que retém água. O resultado, todos sabem, foco do mosquito da dengue. O setor de endemias e controle de vetores realizou na primeira semana de janeiro o levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti, Olira, e Três Lagoas está em estado de alerta. De acordo com o último Lira, que foi realizado entre os dias 3 e 7 de janeiro deste ano, para cada 100 casas, três foram encontrados o foco do mosquito Aedes aegypti. E neste cenário, cinco bairros estão em alerta. Os bairros são Jardim das Mangueiras, Jardim dos IPs, Vila Piloto, Mar e Sol e Bairro JK. O mesmo bairro onde mora a Priscila. Ela está com medo, pois o marido, mesmo vacinado, teve dengue no ano passado. E da mais grave, a hemorrágica. Assusta. Assusta porque já tem dois anos que meu esposo se vacinou da dengue. E da última foi dengue hemorrágica. Quase que a gente chegou numa dengue hemorrágica. Aí o médico solicitou que ele fosse vacinado da dengue. Tem um caso da vizinha. Provavelmente a adolescente está com dengue. E acho que todo ano, todo ano tem esse foco no bairro. De acordo com Alcides Ferreira, o coordenador do setor de endemias e controle de vetores, mesmo com o surto de H3N2 e Covid-19, as equipes de campo têm feito as visitas nas residências. Mas tomando todos os cuidados. Quando você faz o Lira, você divide a cidade em estratos. E esses estratos têm vários bairros. Dois desses estratos deram em risco. E esses bairros que deram mais altos, após o Lira realizado, o resultado, nós fazemos o que nós chamamos de pós-Lira. Que aí é todos os quarteirões desses bairros que deram positivos, que deram foco de mosquito Aedes aegypti. E fazemos o entorno dele, visita, casa a casa, orientação, iluminação de criadores, de focos. Isso já foi feito ainda na semana seguinte ao Lira. E agora nós estamos fazendo o trabalho casa a casa. Voltamos para as visitas domiciliares. Os agentes de endemias estão indo nas casas, fazendo orientação, fazendo o trabalho. Lembrando sempre que nós continuamos seguindo as orientações do Estado e do Ministério. Com as restrições. Utilizando máscara durante as visitas, o álcool. E em cada casa fazendo o questionamento se tem alguém com síndrome gripal. Que a gente marca essa visita para um outro momento. Para também poupar tanto a equipe quanto a população. Contra a Covid e a influenza A, o combate é uso de máscara e evitar aglomeração. E aproveitar, é claro, que a vacina está disponível para se imunizar. Mas contra a dengue, é algo muito mais simples. Apenas manter o quintal e o terreno limpo. Realmente nós estamos em um período diferenciado. Nós temos três agravos, três doenças circulando junto. O Covid voltando a aumentar. A entrada, a circulação do H3M2. E a dengue, como nós somos um município endêmico, um estado endêmico para essa doença. E o período do verão é onde ele tem esse aumento. Porque aumenta a população do vetor. Então, a gente precisa poupar a nossa equipe. Cuidar da nossa equipe. Dando as condições, que é a questão da máscara, a questão do álcool. A questão da orientação para eles de como se portar em caso. Encontre alguém com suspeita de gripe ou de Covid. Mas não podemos relaxar. E precisamos da ajuda da população. Nós precisamos, nesse momento, após a chuva, eliminar criadores. Eliminar água. O mosquito precisa, essencialmente, de água para se desenvolver. Com esse aumento das chuvas, aumenta a possibilidade de locais para ele fazer proliferação. E a gente, além da visita do agente, a gente precisa que a população nos ajude nesse momento. E aí